No sábado aconteceu a grande final do campeonato da colheita realizado no nosso município. A equipe Jim Betts de Alto Araguaia enfrentou a equipe União São Jerônimo. Foi um jogo disputado e a equipe Jim Betts venceu a equipe União São Jerônimo no placar de 1 a 0. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. Meu time não é a União por acaso. Nosso time é unido mesmo. Existem algumas diferenças, mas isso é nada que a gente não consiga controlar. Então não foi fácil chegar até aqui. O time guerreiro é o melhor da cidade, vamos dizer assim, mas eu te garanto que é o mais guerreiro. Meu time é guerreiro, meu time ele quer ganhar. Hoje não deu, hoje nós perdemos para nós mesmos. Mas estamos aí e vamos em outra oportunidade, quem sabe. Faz parte do futebol, mas a gente pode perceber que esse jogo da final foi um jogo bem acirrado. Seu goleiro fez lindas defesas, como o nosso telespectador está acompanhando na matéria agora. Então faz parte do futebol. Um tem que ganhar, o outro tem que perder. Faz parte. Futebol é assim. Sou imensamente grato. É isso aí. A gente perdeu. Aqui no meu time, se tivesse intriga, qualquer coisa de briga, eu mesmo seria o primeiro a não aceitar. Porque futebol é assim. Futebol é arte, futebol é diversão. Então é isso que é bonito. Todo mundo está reunido, todo mundo está... Não há algumas coisas que outros fazem, que é brigar, que é fazer. Isso não é futebol. Futebol é isso aí. Ganha quem jogar melhor, ganha quem estiver dentro de campo e jogar melhor. Então nós estamos aqui para fazer valer a pena aquilo que diz que é esporte. Esporte é alegria. É isso aí. Essa trajetória foi meio tranquila, né? A gente pegou uma chave e conseguiu classificar em primeiro lugar. Aí na final pegamos um time também muito bom, porque se for olhar, foi os dois primeiros que foram para a final de cada grupo. Então a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas tínhamos confiança que ia ser campeão. E se a gente jogasse direitinho, foi o que aconteceu. O time nosso vem, os meninos vêm trabalhando aí, vêm vestindo. É um time de pessoas humildes, que gostam do futebol. Graças a Deus conseguimos ser campeões para presentear eles o que eles merecem. Conversamos também com os organizadores do campeonato que falaram sobre o evento e também com o prefeito municipal que estava presente na final. Juntamente com o Manuel e a prefeitura também, secretaria de esportes, Xalita e Eder. A gente tinha a ideia de fazer um campeonato um pouco mais duradouro. E esse durou dois meses, eu acho que 16, 15 equipes. Teve momentos que não foram bons, mas teve os momentos bons. Igual esse momento agora é um momento bom, que dá certo a todo mundo, todo mundo fica feliz. Infelizmente, quem não ganhou, quem ficou em segundo lugar aí não fica tão feliz, mas fica feliz só de chegar na final. Eu acredito que foi uma boa competição e todo mundo está de parabéns. E como que foi a premiação? Como que funcionou a premiação? Então, a premiação, o primeiro lugar ficou 3 mil, né? Segundo lugar, mil e terceiro lugar, 500. E goleiro e artilheiro, 100. Agora, já dá o gás aí para montar um próximo campeonato, Leonardo? Cara, é uma coisa que é de pensar, né? Para quem gosta de futebol, isso é muito gostoso, mas é muita dor de cabeça. É uma coisa que a gente ainda vai sentar, conversar e vamos ver como é que vai para frente aí, né? Sou muito grato à prefeitura, eu acho que sem a prefeitura seria muito difícil essa organização. Por que que eu falo assim? Hoje uma equipe de arbitragem é muito cara, é muito difícil, então sou muito grato à prefeitura por a equipe de arbitragem que eles organizaram para que pudessem apitar esses jogos para nós. Quanto à questão de organização, cara, você ouve umas e outras que você dá vontade de desistir. Mas é assim, se a gente for dar ouvido tudo aquilo que todos falam, você nem vive. Então nós estamos aqui por aqueles que gostam também do futebol. Então por todos aqueles que gostam é que nós estamos aqui. Isso é um sucesso, né? Cumprimentar o Xalita e toda a equipe, né? A todos que trabalharam na organização desse evento. Está aí uma maravilha, né? Só o horário que começamos mais cedo, devido à festa também na Luterane, né? Onde desde já convido a todos pela presença lá também. E esse horário que fez. E parabéns para a equipe da Araguaia, né? Sagrou-se campeão, mas num jogaço mesmo. Muito disputado, parabenizar a arbitragem. Um jogo muito legal a todos que aqui compareceram. E vamos continuar mais eventos na nossa cidade, trazendo saúde, que o esporte é que traz essa integração, saúde. Então esse é um motivo de satisfação para nós.